Ontem à noite eu ganhei esta caixa de verduras, gente! Então eu vou cozinhar essa daqui e essa daqui pra gente comer cozida e o resto eu vou deixar pra fazer de salada. Aqui chama-se escarola, se não me engano. Aqui é escarola. Essa daqui, gente, eu não sei como é que se chama. Só que eu ganhei ontem à noite, então eu não ia mexer nela. Então agora eu vou cuidar disso aqui, lavar direitinho e colocar pra cozinhar. Aqui já temos pratinhos lavando. Temos também uma pia toda limpinha. E temos também, gente, franguinho cozinhando. Olha só! Eu já mostrei pra vocês como é que eu faço esse franguinho. Aqui é mais aquela parte da asa, da costelinha. Aquela parte mais de osso, que pra falar a verdade é a minha preferida. É claro que o Valentino não come. Mas enfim, eu tô fazendo pra mim hoje. E aí, ele depois vai comer de segundo prato só a verdura mesmo. E de primeiro prato eu vou fazer pra ele uma pasta com feijão. Ou seja, um macarrãozinho com feijão, né? Então aqui chama-se pasta e fragiole. E de segundo prato eu acho que ele vai comer sua verdura. Não sei se ele vai querer alguma carne. Gente, aqui é bem comum as pessoas não comerem carne todo dia. Não é uma regra. Ah, todo dia tem que ter carne na mesa. Não! Às vezes as pessoas comem um queijo, comem um salame, ou comem somente uma verdurinha. Enfim. Mas não é necessariamente obrigado todo dia ter um peixe, ter um frango, ter uma carne de porco, ter uma carne de boi, enfim. Ou uma carne de carneiro. Não! Pode comer um ovo, uma verdurinha. Uma verdurinha que eles gostam muito de conservar no óleo. Enfim. E aqui temos um varal de roupinha branca. Que foi a roupa de cama que eu tirei esta manhã. Pra aproveitar aqui, gente, esse dia fresquinho, maravilhoso de outono. Mas que não está ventando muito. Quer dizer, está ventando pouquíssimo, praticamente, em relação ao que venta aqui. Pra poder enxugar aqui, essa roupinha branca. Já coloquei aqui as minhas plantinhas do lado de fora. Porque hoje não está ventando muito. Eu preciso colocar mais terra nesse vaso. E esse vaso aqui, gente, é lá da Ikea. E ele tem essa proteção plástica. Porém, esse daqui, que é o que está lá no corredor. Naquela parede ali. Então, eu revisto, assim, com um pouquinho de papel alumínio. Coloquei a minha ráfia aqui fora. E eu preciso passar na floricultura. Pra comprar um vaso maior. Porque o vaso é bem pequeno. Então, eu quero comprar um vaso maior. Pra que ela se desenvolva mais. Por enquanto, ela está bem, gente. Está bem legal. Aqui está a suculenta. Que ela já está ficando aqui mesmo. Ela ficava na varanda do meu quarto. Mas, lá vem, está mais. Então, coloquei aqui. E é isso. Já molhei. E estou molhando uma vez por semana. Eu acho que está dando certo. E eu agora preciso só trocar de vaso. Então, vou deixar ela aqui fora. Pra tomar, assim, uma... Tomar um pouco de luz. Já que aqui, pela manhã, não bate sol. E já estamos no outono. Não é que temos sol. Essa minha plantinha, gente. A gente também está sobrevivendo bastante. Mesmo aqui fora. Já com a temperatura mais fria. Olha só. Não sei se ela vai durar até o próximo ano. Porque ela tem essa folhinha, assim. Que aqui chama graça. Que é a folhinha mais gordinha. Então, como é que eu posso dizer pra vocês? Não sei se ela vai sobreviver. Aqui, quando chegarem as baixas temperaturas. Enfim. Por enquanto, ela está aqui. Bonitinha. E sim, já temos saladinha aqui lavada. E eu agora vou colocar de molho aqui no bicarbonato. E depois eu vou levar pra cozinhar com um pouquinho de sal. E aí, depois é só temperar. Com um pouquinho de óleo de oliva. Vocês não fazem ideia do cheirinho que está aqui, gente. Desse franguinho. E eu vou deixar só secar um pouquinho aqui. Esse caldinho eu não coloco água pra cozinhar. É a aguinha mesmo que sai dele. E acrescento também algumas azeitonas. Hum! O cheiro tá bom, viu? Já temos também aqui, gente. Uma mesinha basiquinha. Prontinha. E ali já tá a água e o vinho. Aqui eu já cortei o pão. Que eu vou aqui cobrir. Até a hora do almoço. E é isso. Franguinho já tá aqui pronto, gente. A colher tá aqui porque eu tava postando as stories. Aproveito pra dizer que se você não me segue no Instagram. É lisboa.giovana. Giovana com i200. O link tá sempre aqui na descrição do vídeo. Você clicando, você cai diretamente lá no meu Instagram. E a verdurinha já tá aqui cozinhando. Tire a tampa pra mostrar aqui. E essa outra verdura também aqui cozinhando. Na verdade, folhas. Então deixa eu tampar aqui. E vamos para uma outra tarefinha que eu vou mostrar pra vocês. Partindo aqui para a penúltima tarefinha do dia. Porque eu vou estender uma roupinha que tá batendo. Que é a segunda máquina que eu fiz. Que é a roupa escura. Não sei se eu tô dando pra vocês ouvirem. E arrumar a cozinha depois do almoço. Então eu vou passar uma roupinha, gente. Eu tenho pouquíssima roupa pra passar. E justamente o lençol que eu quero colocar na cama hoje. Que é esse aqui. Ele não tava passado. Estavam só as fronhas. Então eu tenho que passar os lençóis. Ali tem só uma camisa de Valentino. Que eu quero já passar. E aqui a capa daquele edredom dali. E aqui é a capinha da minha tábua de passar roupa, gente. Essa tábua é vintage, bem antiga. E a capinha dela estava horrível. Então lá na Ikea eu encontrei essa capinha. Acho que eu paguei R$5,50. E ela é boa porque dá pra gente tirar só o tecido aqui pra lavar. Sem precisar da espuma que veio separadamente. E algumas de vocês perguntaram sobre o ferro novo. Gente, eu queria muito o ferro com esse dispenser pra colocar a água. Porém esse ferro ele foi comprado de emergência. Não era o ferro que eu queria. Eu estava aqui um dia passando roupa. O meu ferro, aquele normal, sem essa parte aqui. Ele pifou e eu tinha roupa pra passar. E eu precisei ir na rua correndo comprar um ferro. Então foi tipo, sabe aquela coisa de emergência? Primeiro que você encontra. Eu comprei ele primeiro porque ele é da marca Johnson. Que é a mesma marca do nosso forninho. Que eu estou gostando muito. Então como eu vi que a marca era a mesma. Eu deduzi que fosse bom. Ele está me servindo muito, muito, muito. Gente, eu estou amando. É totalmente diferente passar roupa com esse ferro. Do que com ferro convencional. Porque como o vapor sai bem forte, digamos assim. Já passa os dois lados de um lençol, por exemplo. A gente adianta muito, gente. O tempo de passar roupa. Então ele vem com essa base. Que aqui a gente descansa. O ferro que é esse modelo aqui. Só que já lançaram um modelo mais moderno, gente. Que era exatamente o que eu queria. Mas, como eu falei, foi uma emergência. Eu comprei esse aqui e paguei 35 euros. Bem baratinho. E o meu... O ponto negativo, né? A única coisa que eu tenho contra esse ferro que eu não gostei. É a questão desse botãozinho aqui. Que ele funciona tipo uma pressão. Tipo uma panela de pressão, sabe? Então, como esse dispenser para água não é muito grande. Se eu tiver muita roupa para passar, segundo estava na instrução. Eu tenho que desligar o ferro. Deixar esfriar um pouquinho para depois, então, tirar essa tampa. E repor novamente a água. E eu uso essa água aqui. Porque a água aqui tem muito calcário. Então a gente usa água desmineralizada. Que é essa água aqui. Tem e vende em vários mercados. Aqui é só uma das marcas que tem. E veio esse copinho. Então, nesse dispenser aqui, cabem dois copinhos e meio desse daqui. E tem ferros, os mais modernos. Que ele já tem um repartimento independente de você desligar o ferro ou não. Então, agiliza, adianta o lado. E como eu sou muito prática, foi a única coisa que eu não gostei. Mas, enfim... Tirando disso aí, ele é bem levinho. Tem essa parte aqui bem cômoda em cortiça. Ele é bem levinho mesmo, gente. Então, é esse aqui. O meu ferro. E eu vou passar ali aquela roupinha. Lençolzinho passado, gente. Sim, a primavera já se foi. Mas ela continua aqui na minha casa. O climazinho ainda está bem prazeroso. Então, não precisa colocar um lençol mais pesadinho, não. Então, ficou assim. A caminha aqui da semana. Agora, aqui já são 17 horas, gente. E Valentino deu uma paradinha aqui. Eu estou esperando ele. Porque ele foi no caixa eletrônico. Tirar um dinheiro. Enfim. E nós estamos indo lá no centro comercial Cotoniere. E porque eu preciso pegar uma lembrancinha pra um bebê que nasceu. Tenho que pegar uma lembrancinha pra minha colega do curso que fez aniversário. Ela levou tanta coisinha gostosa. Até comentei com vocês em um outro vídeo. Enfim. Gente, eu me virei nos 30 esta manhã. Fiz comida, lavei roupa, estendi, passei. Na verdade, a casa eu já tinha aspirado ontem à noite. E passei pano. Ficou faltando somente lavar o banheiro. Que também hoje de manhã não deu pra lavar. Aí depois eu fui arrumar a cozinha. Depois do almoço, claro, né? Fui arrumar a cozinha. E aí descansei tipo uns 15 minutinhos. E resolvemos já sair. A gente já terminou de almoçar tarde. Aí o tempo que eu terminei de arrumar a cozinha, enfim. Quando a gente olha no relógio, gente, as horas voam de verdade. Ainda cuidei um pouquinho das plantas. E é isso. O Valentino já voltou. E vamos lá agora pro shopping. O Centro Comercial Cotoneiro. Uma passadinha aqui na Tiger, gente. E olha só que coisa mais linda. Parecendo Madre Pérola por dentro. Olha só. É... Como se fosse um pouco. E dentro revestido de Madre Pérola. Bem bonito. Não é mesmo? E 4 euros apenas. Não é meu estilo, é claro. Mas é bonito. E que legal esta malinha de viagem, gente. É o cofrinho. Pena que ele é muito pequeno. O nosso cofrinho, o ano passado, nós juntamos de moeda 322 euros. Eu acabei esquecendo de falar pra vocês. Aquela casinha que eu comprei na Púlia. Nas férias do outro ano, no caso. Então, esse ano a gente já começou a fazer o cofrinho novamente. É muito divertido, gente. Juntamos 322 euros, gente. Converte isso aí pro Brasil, quanto não dá. Nossa, que maravilha. E a gente começou a fazer novamente o cofrinho. E esse aqui já é o formato da malinha, ó. Só que é muito pequeno. Super amei esse álbum, gente. Pra colocar fotografias. Eu tenho várias fotografias pra estampar. Eu nunca havia visto ele aqui. E é o formato de uma câmera fotográfica. Nossa, que legal. Nem sei o... Ah, 3 euros. Tão barato, gente. Olha só. Que gracinha que ele tá. E sim, gente. Muito roux, roux, roux na Maison du Monde. Uma das minhas lojas preferidas. Mas vocês irão ver essas coisas lindas em um vídeo separado. Então, fiquem ligadinhos aqui no canal. A gente foi convidado pra comer uma pizza. É uma pizzaria nova, inaugurou há pouco tempo. Olha só. Chama Spacas, Napoli. Bem prazeroso o local. É cedo ainda, porque a gente chegou cedo. Então, daqui a pouco vai tá aqui, cheio de gente. Quando a gente falta algum dia da semana, a gente vem repor aqui no domingo. Então, vamos lá. Vale tá ali, ó. Na saída da academia, uma passadinha no mercado Lidl, gente. E olha só essa tábua para pão. O formato mesmo do pão, gente. Ela aumenta de tamanho. Está por R$ 6,99. Que maravilha, não é mesmo? E aí, ó.